Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa noite. Então, hoje, com humildade, vou falar de um tema sobre os grandes desafios mundiais e o nosso papel na sua resolução. Vou, por isso, falar dos desafios, mas, essencialmente, das soluções. Vou falar isto na ótica da experiência e conhecimento que adquiri com o Gás Porto, que tanto gosto, e no meu trabalho nas Nações Unidas. Mas, como engenheiro que sou de formação, antes de falar do nosso problema, que são desenvolver soluções para desafios mundiais, duas coisas são muito importantes. Uma é ser sempre claro e perceber onde queremos chegar. E a segunda é partir de um contexto muito real. Se não sabemos onde queremos chegar e de onde partimos, e não aceitamos isso, não conseguimos desenvolver boas soluções. Portanto, vou começar por aí. Primeiro, onde queremos chegar? Estamos a falar de desafios mundiais. Que mundo é que queremos? De forma de senso comum, todos nós dizemos que queremos um mundo com mais justiça, com mais paz, com maior prosperidade, com maior distribuição de riqueza. De forma também muito particular, dizemos que queremos um mundo melhor, com um melhor ambiente de trabalho, com melhor relação entre as pessoas. É claro, cada um de nós. Mas às vezes que achamos que falta-nos orientação, que falta uma linha orientadora. Mas existe. De forma estruturada, no ano passado, as Nações Unidas, com 192 Estados-membros, subscreveram a chamada Agenda 2030, em que são traçados a sete objetivos, chamados Objetivos de Movimento Mundial, sustentável. Portanto, é algo que todos nós devemos saber e estar familiarizados com. Porque são objetivos que nos orientam, e o interessante nesta nova agenda, ao contrário da anterior, é que são objetivos que não se aplicam só a países em vias de desenvolvimento, não estamos a falar só de pobreza, por exemplo, mas são objetivos que se aplicam a todos os países. A Portugal, aos Estados Unidos, a qualquer país na União Europeia, a Etiópia, a Síria, qualquer país. Porque realmente temos consciência que o desenvolvimento é transversal e aplica-se a todos. E isto é uma noção muito importante que eu vou falar. Portanto, há uma orientação, há uma agenda que nos comprometemos e há objetivos claros. Onde queremos chegar é aí. E o contexto? Onde partimos? O mundo de hoje. Eu às vezes pergunto-me, será que vivemos num mundo louco? E estas últimas semanas têm sido exemplo disso. Mas não, não vivemos. Vivemos sim num mundo com um crescimento muito grande, muito rápido, constante mudança e muito complexo. E eu acho que é importante aceitar isto. Não podemos estar a rejeitar o mundo que vivemos, porque senão não conseguimos construir nada. É o que é. É um mundo complexo, sempre a mudar, em que nós basicamente podemos dizer que a única certeza é incerteza. Não faz mal, mas é daqui que partimos. Portanto, sabemos onde chegar e sabemos de onde partimos. E estas duas coisas são muito importantes. Vamos falar então de grandes desafios. Escolhi hoje seis grandes temas. E disse no início falar disto com humildade, porque não é fácil. Seis grandes temas. Vou começar pelo dos mais dramáticos, a pobreza. Mas falar de pobreza é algo que facilmente falamos. E quem é que não concorda a questão dos grandes desafios? Resolvi trazer alguns dos números para trazer realismo a isto. Publicados no último relatório do Banco Mundial. Seriam, por exemplo, 1.4 bilhões de pessoas vivendo pobreza extrema. Viver em pobreza extrema significa que não têm condições de habitação, não têm alimentação, não têm energia, não têm água, não têm nada. Praticamente. 1.4 bilhões. Como é que é possível a nossa geração? 800 milhões de pessoas passam fome crónica. Não têm acesso à comida essencial para a sua alimentação. Uma criança em cada 15 morre antes dos 5 anos. Uma em cada 15 morre antes dos 5 anos. 70 milhões de crianças não vão à escola. 750 pessoas não têm acesso à água potável. 1.6 bilhões de pessoas não têm acesso à energia, à eletricidade. Como é que isto é possível? Isto é assustador. E todos nós conhecemos várias realidades. Mas, portanto, este é, sem dúvida, um dos grandes desafios. Algo que se pode surpreender outros grandes desafios é a fragilidade social. O último relatório das Nações Unidas diz que 43% das pessoas estão em fragilidade constante. E que este número em 2030 será 62%. O que é isto de fragilidade? Uma pessoa que está em fragilidade é uma pessoa que não aguenta um choque. É uma pessoa que até não está a viver em pobreza, mas porque tem um problema económico, porque tem um desastre natural, volta à pobreza. 43 pessoas estão em fragilidade. E o mais assustador é que este número é previsto aumentar. Isto demonstra a insustentabilidade dos nossos sistemas. O terceiro, e muito atual, grande desafio é a segurança. Só, por exemplo, em 2015, 65 milhões de pessoas estiveram deslocadas por conflito por guerra. Mais do que a Segunda Guerra Mundial. 65 milhões de pessoas. Isto é crítico porque sem insegurança não há estabilidade, não há investimento, a economia não se desenvolve. E este sentimento de insegurança está a ser constantemente maior. Os conflitos, as relações geopolíticas, a relação com o Médio Oriente. Nada disto parece muito bom. E, portanto, é um grande desafio a ultrapassar. Um recente e muito preocupante. Desigualdade. E vou-vos falar de dois números. Eu não sei se têm estado a par ou a acompanhar a grande preocupação que existe com desigualdade. Eu vou-vos falar de dois números que vão trazer realismo a isto. A Oxfam partilhou recentemente dois números assustadores. 1% da população tem a mesma riqueza que os outros 99%. 1% a mesma riqueza que os 99%. Para os deixar ainda mais chocados, 8 pessoas, as 8 pessoas mais ricas, têm a mesma riqueza que a outra metade do mundo. Que 3.8 bilhões de pessoas. Que sistemas são estes que nós estamos a desenvolver? Que nos levam desta forma errádica a uma conclusão destas? Outro tema muito crítico, a sustentabilidade. Eu acho que daí os objetivos do desenvolvimento agora serem chamados de sustentabilidade. E a agenda para vir 2030 está toda focada à volta disso. Nós realmente estamos num momento em que precisamos de maior sustentabilidade. Dos nossos modelos económicos, educacional, ambiente, ajuda humanitária. Trazer sustentabilidade para aquilo que fazemos é, sem dúvida, um dos maiores desafios. E o último desafio que eu destaco hoje é os valores ou ausência de valores. Isto também é algo que me preocupa particularmente muito. Nós vivemos numa sociedade, e estamos numa fase, em que há uma enorme ausência de referências, de liderança, de ideais. Em que há uma enorme falta de confiança entre pessoas, entre Estados, e que leva a conflitos, que leva a um crescimento enorme de extremismo na política. Isto preocupa-me muito. Eu acho que isto vai ser um dos grandes desafios dos próximos anos. A maneira como as pessoas se relacionam. Cada vez mais ligadas, mas cada vez menos ligadas. Portanto, estes são os seis temas que eu destaco hoje. Grandes desafios para a nossa geração. Pobreza, fragilidade, falta de segurança, desigualdade, sustentabilidade, e uma ausência de valores, digamos assim. Vou falar agora de soluções, porque é o mais importante. E aqui tenho também a humildade de partilhar com aquilo que eu aprendi, seis pontos que há fundamentais para conseguirmos ultrapassar os desafios. O primeiro é a qualidade. E quem é que põe isto em questão? Para realmente conseguirmos ultrapassar os desafios é preciso muita qualidade. Mas aqui vou trazer duas perspectivas diferentes. Uma é, a qualidade é técnica, mas é técnica... Nós imensas vezes pensamos que os desenvolvimentos sociais são de assistentes sociais que têm de resolver. Nada disso. Toda a gente tem de estar envolvida. Os engenheiros, os médicos, a senhora da padaria, a senhora da peixaria, toda a gente tem de estar envolvida. Um agrícola, toda a gente se tem de estar unida, e nós precisamos do melhor de cada um. Só assim a conseguimos. Isto é muito importante. O segundo aspecto da qualidade é que a qualidade não é só técnica. A pressão é bluff. Fazermos as coisas com qualidade, criarmos um mundo melhor, não é termos boa técnica aquilo que fazemos. É, mas também é a maneira como fazemos as coisas. É o estar. E passa por aí. Isto é o fundamental. Precisamos, número 2, de respostas integradas, holísticas e sustentáveis. O que eu quero dizer com isto? Temos que ver os problemas como um todo e não de forma singular. Não podemos desenvolver sistemas económicos sem pensar em sistemas de alimentação, em pensar em sistemas sociais. A pessoa é um todo e, portanto, precisamos de maior colaboração, precisamos de respostas mais integradas. Terceiro ponto, temos que participar. Isto é, nós somos muito malandros. E temos tendência a criticar, a dar opinião, a perceber, mas não participar. E isto não vai lá se nós não participarmos. Nós temos que participar. É importante contribuir, senão não muda. Simplesmente criticar e ir para o café conversar, e conversar com a esposa, e conversar com os amigos que as coisas estão mal, as coisas não vão mudar. É preciso participar. Mas é preciso participar de forma coerente. E isto foi algo que o Gás Porto me ensinou muito. Eu não posso querer ter um mundo melhor e ser boa pessoa lá em casa, mas depois chegar ao meu trabalho e ser um pain in death, ser uma pessoa difícil de lidar com. Isto não é ser coerente. Nós temos em todas as coisas que fazemos, naquilo que compramos, na maneira como comemos, na maneira como interagimos com os amigos, na maneira como interagimos com o trabalho, na maneira como nos dedicamos às coisas. Porque senão é servir, é tentar ser boa pessoa em part time. E isso não é uma coisa boa. Outro ponto é focar no para quê. Em tudo o que nós fazemos, todas as soluções que nós desenvolvemos, no nosso trabalho, naquilo que fazemos, é importante perceber o para quê. Para que é que isso vai contribuir? Realmente isto está focado nas pessoas? Isto vai contribuir para o mundo melhor? E o último ponto é a colaboração. A colaboração não é só essencial como é obrigatória. E cada vez o mundo exige mais colaboração. Os recursos são cada vez menos e a colaboração é fundamental. Portanto, isto é um dos pontos que eu acho fundamentais para nós conseguirmos ultrapassar estes grandes desafios que temos à nossa frente. Mas o mais importante, e deixei para o fim aquilo que eu penso é mais importante, o mais importante disto tudo, nós podemos ter consciência dos desafios, daquilo que é importante fazer, mas é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não se consegue melhorar o mundo, não se consegue ter um mundo melhor sem trabalhar. É preciso muito esforço. E é falhar fazer melhor. É errar como pessoas, pedir desculpa, tentar ser melhor. E é isto. Isto é o fundamental. Sempre em equipa. É importante trabalharmos em equipa. É importante fazermos juntos as coisas. Com humildade, muita humildade, mas com raça. Isto não é fácil. Não é nada fácil. E este é um dos meus pontos finais. Lidar com tanta coisa, lidar com tantos desafios, tentar ter uma vida de entrega e dedicarmos aos outros com sucesso e termos equilíbrio nisto não é fácil. O que é que me ajuda? E vou terminar com essa partilha. O que é que me ajuda a conseguir ter uma vida de equilíbrio e conseguir continuar sempre a dedicar-me a estes desafios, a ultrapassar estes desafios grandes mundiais e a contribuir para eles? Primeiro, são três coisas. A primeira é os outros. E este é o meu grande sucesso. Acho eu. É a minha grande fonte de sucesso. Eu tenho que me rodear. Eu sozinho não consigo. E por isso é importante rodear-me de pessoas e estar próximo daqueles que eu admiro. Porque eu sei que vou aprender com eles e sei que quando falhar eles vão-me ajudar. Portanto, estar com outras pessoas, trabalharmos em equipa é fundamental. E isso é, para mim, uma das formas que me ajuda. A segunda é agradecer. Quando se tem esta mentalidade de estar focado nos outros, nos problemas, e quando se trabalha imenso, não é fácil. Fica-se cansado, fica-se às vezes em choque perante tantas dificuldades, mas há que depois agradecer. Dá graças por tudo o que temos, por todas as coisas boas, por todos os pequenos milagres que vão acontecendo, que aquela pessoa conseguimos mudar, para melhor relação no trabalho, por aqueles momentos em que somos humildes, em vez de sermos arrogantes e ficarmos em paz, e a situação no trabalho melhora. Por aqueles momentos em que nos apetece discutir com alguém, mas somos humildes, pedimos desculpas e as coisas melhoram. Há que agradecer por essas pequenas coisas que nos vão acontecendo na vida, por a sorte que temos, por tudo o que temos. E o último é a noção do útil, do ser útil. A mim ajuda-me imenso a pensar em tudo o que faço, se aquilo que faço me está a levar a um caminho de utilidade. Aquilo que compro, aquilo que decido profissionalmente, as minhas opções de vida, essas opções, essas escolhas estão a um caminho de utilidade ou não? E aqui isto ganha muita força quando eu penso qual é o contrário de utilidade. O contrário de utilidade é inutilidade. E portanto, quando nos juntamos a ser úteis, estamos a ser inúteis. E portanto, esta é a questão de hoje. Que caminho é que nós queremos? Um caminho de utilidade ou um caminho de inutilidade? E quando nós escolhemos um caminho de utilidade, é preciso trabalho, esforço, dedicação, mas depois vem a plenitude, vem a alegria, porque estar em paz, dedicar-nos aos outros, é uma vida realmente que nos dá muita felicidade e que nos consegue dar força para tudo. Obrigado. Aplausos